Nós entendemos que esta vinda à Malafaia tem um prunho simbólico, em certo sentido, na medida em que é um ponto de encontro, de facto, muito aglutinador para 5 mil bracarenses, 2.500 hoje, 2.500 na próxima quinta-feira, que aqui vêm passar um dia diferente, um dia de convívio, um dia de celebração, e isso, para muitos deles, marca toda a diferença. E essa é também uma dimensão muito importante e que nos motiva para renovar, ano após ano, esta iniciativa. Apesar de todos os nossos esforços, apesar de todas as atividades que nós temos desenvolvido e em que muitos destes bracarenses já participam, do plano esportivo, do plano cultural, do plano social, há muitos deles que ainda continuam a ter uma vida demasiado fechada, demasiado abandonada até às vezes, e em que esta vinda à Malafaia acaba por ser uma luz num ano nem sempre tão risonho quanto nós gostaríamos a quem dedicou a sua vida à comunidade, às suas famílias, às suas profissões. E, portanto, naturalmente que esta vinda à Malafaia é a nossa maneira de dizer obrigado a todos estes bracarenses, a lhes dar um dia diferente e, obviamente, propiciar muito convívio e encontro que também aqui a si se consegue concretizar.